Bom dia galera, pessoal do Youtube, pessoal do Facebook, estamos aí trazendo mais uma dica Aliás, estou aqui trazendo mais uma dica para vocês, né? Vamos lá galera, Ford Ka, tá? Com o motor Zetec e Rokan Queimou a junta do cabeçote, começou a superaquecer, superaquecer, superaquecer E ninguém resolviu o problema, até que por fim queimou a junta do cabeçote E eu fui recomendado para vir aqui e resolver o problema Galera, eu comecei a desmontar o motor, né? E eu falo Todo defeito você tem que procurar a causa Ok? Não adianta você trocar a junta do cabeçote e não saber o que causou o defeito Tá vendo o cavalete de água aqui galera? Tá vendo aqui ó? Os nipes tampando? Isso aqui causou a junta, causou a queima da junta do cabeçote Vamos ao princípio básico galera? Motor funciona, bomba d'água gira, direciona a água para cá, ok? A água obrigatoriamente passa por aqui, desce por aquela manguegueira, vem aqui por baixo, passa pelo radiador E volta para o motor, certo? Aqui galera, é muito importante, esse carro aqui ele não tem um sistema de válvula para abrir e fechar o ar quente lá dentro O carro teve um problema no sistema de ar quente E o mecânico isolou o ar quente aqui com dois tampões, tá? A mangueira do ar quente está solta aqui ó As duas mangueiras Ele soltou e largou solta aqui Galera, não pode fazer isso aqui ó, nesse carro Você pode até isolar o ar quente, contanto que você coloque uma mangueira curva Que ligue essa conexão a essa Por que isso galera? Porque a água tem que circular aqui dentro No funcionamento frio do motor, a válvula está aqui dentro Fechando essa passagem aqui ó Então aqui ela já tem contato com o bloco, aqui não Quando a válvula abre, expulsa a água para lá A bomba faz a água forçar a passar para lá e passar dentro do radiador A água não está passando dentro do radiador Então a medida que o motor aquece, em vez da válvula ir abrindo, ela permanece fechada Porque até aquecer esse corpo aqui Para abrir a válvula galera, se esse carro tivesse um marcador de temperatura Ela chegaria facinho lá em cima, lá perto do nível crítico de temperatura Certo? Então o que é que faz quando tem um problema no ar quente? Não quer resolver o problema no ar quente galera? Faz uma conexão aqui ó Tá? Uma mangueira curva Não pode a curva fechar Porque a água tem que circular por aqui E se a água não circular por aqui, o carro não abre a válvula E ocorre aí que queima a junta do cabeçote Ela reclamou que uma vez queimou a junta do cabeçote desse carro O proprietário E após que fez fazer o cabeçote, o carro ficou fraco Eu não sei se dá para vocês pegarem legal aí galera Mas olha aqui ó Tá? Tá vendo aqui ó O carro tá montado com uma junta de amianto Deixa eu pegar uma chave de fenda aqui ó Eu vou forçar e vocês vão ver Ó Ó A junta do carro é uma junta de amianto Tá vendo ali ó Ó Ó Isso é uma junta de amianto Galera todo mundo sabe que o foco e esses motorzinhos Os Zetec Rocam Esses motores Zetec Rocam eles trabalham com junta de aço Você colocar uma junta de amianto Ela é pouca coisa mais alta que a junta de aço E essa pouquíssima diferença faz interferir na câmara de combustão Todo mundo fala que a junta é a mesma coisa Você chama um técnico e ele fala Não, quando você aperta a junta esmaga Conversa viu galera Esse tipo de junta aqui faz o motor Zetec ficar chocho Certo? Principalmente esse aqui que é um Zetec 1.0 e completo Quer dizer, um carro já é fraco Com ar condicionado, com direção hidráulica Você põe uma junta de amianto Você acaba de matar o carro Ok? Então o que vai ser feito aqui? Eu vou substituir esse cavalete de água Que normalmente ele empena aqui embaixo Quando o carro superaquece Tá? Vou soltar Vou refazer a conexão aqui com uma mangueira curva E esse carro aqui não vai mais dar problema Retirar o cabeçote O carro aí já passou dos seus 90 mil quilômetros Quando o carro passa de 60 mil quilômetros galera Você retirou o cabeçote para fazer a junta Não adianta só planar Tem que mandar fazer o cabeçote inteiro Vedação de válvula Verificar a folga na guia E trocar vedadores de válvula Ok? Não faça só a plana que você vai se arrepender O carro vai ficar chocho e gastão Então como o carro tem mais de 90 mil quilômetros Vamos retirar o cabeçote E mandar fazer completo Tá? Vou substituir aqui E aí eu faço um vídeo aí daqui uns 3, 4 dias aqui Do motor funcionando Ok? Isso daqui galera Erro grave ó Eu conheço a mecânica onde esse carro frequentava E assim É até assim Como eu falo assim Pra gente que é profissional da mecânica Pegar isso daqui E saber que é um colega experiente que fez galera Deixa a gente até chateado viu Porque a gente fala assim Porra Mas o cara parecia ser um mecânico tão bom E faz um Comete um erro aqui De Nem de iniciante é isso aí Porque qualquer um que inicia aí na mecânica Que tá fazendo um curso de mecânica Sabe que Esse tipo de coisa aqui Na linha Ford Zetec Rokan Não pode fazer Que dá merda Ok? Então vamos remover Eu vou fazer Vou remover o cabeçote do carro Aí logo mais faço um vídeo aí Com o cabeçote removido E com a junta queimada Ok? Falou um abraço Galera o cabeçote do Ford Ka Já fora Tá? Agora eu dei início aqui galera A limpeza do bloco E parei aqui Pra vocês verem um detalhe interessante Tá? Esse carro aqui É um ponto zero Ok? Um ponto zero Pra quem conhece a linha Ford Abaixo de 2005 Ou abaixo de 2003 Trabalha somente com gasolina Tá vendo a cabeça do pistão Amarronzada galera? Isso indica que ele trabalhou muito tempo com álcool Eu perguntei pra proprietária Por que que Né? Se ela tava abastecendo em um posto ruim O carro tem um clite flex Que foi desinstalado galera Tá? Aqueles chicotinhos Sabe manja? Que você Aquele sistema flex Que vende a parte Pra você colocar no carro Galera eu não aconselho isso Por causa disso aqui ó Tá vendo ó? O pistão fica amarronzado Olha a quantidade de crosta galera Que junta em cima da cabeça do pistão Tá vendo aqui ó? Eu limpei meio bloco Meio bloco Descei sujo Pra fazer o vídeo Tá galera? Se vocês verem aqui ó Já eu liguei descarbonizante aqui ó Isso aqui galera ó Isso aqui Provoca um efeito no carro Chamado pré-ignição Aqui dentro Tá vendo a câmera aqui ó? O pistão desce Chupando o ar com combustível Sobe comprimindo e detona Quando ele sobe comprimindo e detona Isso aqui vai aquecendo Vai aquecendo Vai aquecendo Vai aquecendo E ocorre a famosa pré-ignição Ela vermelha Ou seja Ele detona antes de chegar em cima Isso também gera superaquecimento no carro Gera tranco no motor Uma infinidade de problemas E nós estamos resolvendo agora O cabeçote vai ter que ser feito completo Tá galera? Pra quem o mecânico disse aí Que fez o cabeçote Fez bonitinho E não sei o que Dá uma olhada no cabeçote aqui galera ó Tá vendo? Dá uma olhada Se esse cabeçote aqui ó Foi feito há pouco tempo Não foi Tá? Carbonização aqui ó Escapando pela sede de admissão Tá? Aqui é uma sede que é feita só pra entrar E dá pra ver aqui que ela tá expulsando Certo? Com isso daqui você aquece o coletor de carro do plástico E estraga a válvulazinha MAP Que vai lá embaixo do coletor Tá? Essa aqui ó Quer ver? Olha ela ali ó Aquela válvulazinha ali É o sensor de pressão absoluta Acaba danificando Porque o motor dá retorno aqui O kit flex galera Ela pegou aqui pra mostrar ó É isso aqui Tá? Tá vendo? É um conjunto de cabo Que você liga no carro Junto Trabalha junto com o módulo Interferindo nos bicos Aí pro carro dar mais combustível Pra não haver a falha Só que galera Isso não é legal No carro Tá? O carro fica gastão Você procura economia E o carro acaba gastando mais Então tá aqui o vídeo feito Tá? Tô mostrando o pessoal aí Galera O bloco do carro Limpinho Tá vendo? Primeiro você raspa ele Com uma espátula Tá? Retira a carbonização Tá? Como eu falo nos vídeos aí Cuidado pra não riscar a cabeça do pistão Certo? Acaba o resto da limpeza Com um bombrilzinho Depois limpa bem Pra não deixar a fagulha do bombril Dentro do motor E lembra que eu falei pra vocês Daquele Fiesta que fundiu o motor Galera? Ó Todo pistão do carro Tem a inscrição da peça em cima Seja a marca que for o pistão Ele tem a inscrição na cabeça do pistão E a seta da montagem Lembra que o Fiesta era liso? Aqueles pistões do Fiesta Era recondicionado O metal leve Ele vem com um Mzinho Um pistãozinho desenhado Vem a numeração do pistão Todo bonitinho Vem assim, tá vendo? Tá vendo? Tem o diâmetro do pistão Tá vendo? Tem o número da peça Toda a peça nova, galera Metal leve Qual marca? Até mesmo a Ford O pistão fornecido pela Motorcraft Ele vem com a inscrição na cabeça do pistão Então cuidado aí Onde vocês levam o carro Pra não acontecer essa série de erro Que tem esse carro A corrente do carro, galera Eu não fiz o vídeo pra mostrar Eu devia ter feito Tava um dente fora do ponto Um dente fora do ponto Provoca o erro no carro Tá, galera? O erro Ele dá um soco estranho Quando você vai sair com o carro Como se o carro fosse morrer E depois sai Tá? Isso aí deixa mecânico De cabelo branco Quando eu pego o carro assim O cara fala Não, mandei fazer o cabeçote Depois ficou assim Na primeira que eu venho É nessa Nesse carinha aqui, ó Com certeza mandaram fora E galera Sempre amarra isso daqui É um pedaço Um fio longo Porque, ó Ele cai, tá? Ele ameaça cair pra dentro do cárter E se ele cai Passou aqui, galera Vai ter que abrir o cárter Pra tirar a corrente lá de dentro Então, antes de remover o cabeçote Sempre amarra Ok? O certo seria desmontar Substituir Mas pra não fazer isso daqui Que não tem necessidade É uma peça que não tá apresentando problema Certo? Eu amarro a peça Pra evitar que ela caia lá pra dentro E me dê dor de cabeça aí Tá? Agora eu vou finalizar o resto da limpeza aqui E pra amanhã ou depois Eu mostro aí o motor Montado pra vocês Ok? Falou Um abraço